Música Elas representam o gosto do Natal. Um pêssego, uma ameixa, uma uva. E aí a lista vai longe. Romãs, cerejas, lixia, elas são tão importantes para a mesa da ceia quanto os enfeites para a árvore de Natal. Muitas vezes a gente compra a fruta não só pela fruta, que elas já são deliciosas, tanto que a gente só encontra uma vez por ano. Mas eu acho que é uma coisa meio que de ternura, carinho. Ela traz para a gente um conforto do Natal. Neste empório, desde o comecinho de dezembro, a oferta de frutas finas aparece como destaque. Sempre tem uma promoção para compensar o preço daquelas que tiveram maior aumento. O pêssego tem o valor mais apetitoso atualmente. E assim vai sendo feito um revezamento. Temos ameixa, nectarina, lixia, tem o mangostinho, que é uma fruta sazonal que só vem no final do ano, entre outros. A Lilian tem uma estratégia quando vai chegando perto do dia 25. Fica de olho nas promoções das frutas que não perdem rápido. Vai comprando, vai aproveitando. Às vezes tem uma fruta que demora mais para estragar, né? Já aproveita e compra. Além dos empórios e supermercados, aquelas barraquinhas de frutas também tentam fazer promoções para compensar os reajustes que aconteceram principalmente na melancia e na caixa de uvas Niágara. Eu sou a Franciele. Eu sou a Isa. Nós estamos aqui, nosso segundo Natal, aqui na Avenida Pedro Ludovico, no Parco Oeste. E eu vou falar um pouco para vocês sobre os valores do ano passado para esse ano. Vou mostrar um pouquinho das nossas frutas para vocês. Gente, a melancia, por exemplo, hoje uma melancia desse tamanho, ela está custando 50 reais. O ano passado eu vendi ela por 40. A laranja, hoje, está custando 13 reais. O ano passado eu vendi ela de 10. A uva, esse ano, está custando 55. O ano passado eu vendi ela de 45 e tem previsão de aumento. Na Ceasa, o gerente diz que, por lá, os preços estão se mantendo quase os mesmos de 2020. Os preços estão equilibrados comparado ao ano passado. Não existe, assim, aquele preço mesmo em função da inflação, mas estão equilibrados, algumas para mais e outras, inclusive, para menos. O mercado das frutas natalinas é sempre surpreendente com relação ao preço de um ano para o outro. Mas isso não significa que não possamos ter frutas exóticas na mesa quando a gente quer sair ali daquelas tradicionais. E aí o alerta para esse ano, temos dois exemplos aqui, ó. Aqui está com o preço mais azedo, é a cereja. O valor do quilo, R$ 111,90, aqui está na promoção, por R$ 99,90. Está azedinho, né? Mas aí tem outra opção, que é a lixinha. A bandejinha, neste ano, está saindo por menos de 10 reais. A nossa cereja aqui, ela está no valor de oferta. No caso, veio no valor mais caro, a gente conseguiu fazer uma oferta nela para ver como que está a saída, devido a ela ter vindo em uma produção boa e na qualidade melhor também. Uma boa alternativa é fazer uma mesa mista, com frutas finas e as tradicionais da feira. É só usar a criatividade. A gente compra um limão e mistura outras frutas que vão compor o arranjo para juntar e unir as frutas de Natal, que não dá para a gente ficar comprando, né? Porque o preço também não é tão agradável de encher uma cesta.